Eu vou fazer contigo um treino agora Alguém tem que trabalhar na sua vida, né? Um treino pra gente secar a gordura Essa gordura aqui no meio, ó Pra deixar essa coxa bonita Sem essa graxa que fica aqui no meio, tá? Então o Bruno vai ficar lá só monitorando De dentro da piscina esse abuso Enquanto eu faço contigo Bota aí, vou contigo Hashtag vou contigo Coloque aí que eu quero saber se você vai fazer comigo Se você tem essa graxa feia, essa gordura aí Esse treino não vai te ajudar só nisso, tá? Vai te ajudar a acabar com a gordura do culote também E empinar o seu bumbum e deixar a sua coxa definida Lembrando, você só pode fazer treino de pernas e glúteos No mesmo dia e uma vez na semana, tá bom? Porque é no descanso Que a gente constrói uma perna bonita Um bumbum bonito E não fazendo um monte de exercício Combinado? Já botou aí, vou contigo Bruno mudou de lugar lá Vamos lá então Cadê o timer? Tá na tua mão Então vamos lá Se prepara aí Bote um tênis se você tiver que é melhor, tá? 10 segundos Quero bem, hein? Pode ir Pode ir falar pra mim Tá Primeiro é o basquete Vamos ver As caixas as pernas Vai em cima Pessoal Primeira rodada sempre um aquecimento A gente faz mais devagarinho Para o corpo entender o que está acontecendo E depois a gente aumenta, tá? Sei que é bem antipático da óculos Mas o sol está rachando Eu não consigo enxergar Sem louco Vamos lá Aquece bem aí os motores Aí, sumou Conta do pé pra fora Agacha Bora acabar com essa flacidez, hein? Vai ficar aí só na torcida? Tem que ver esse bumbum lá na lua Ai, eu mereço Bora Só aquilo diretamente você pode treinar de canga Olha que maravilha De calcinha Tá bem boa a visão daqui Tá boa? Quando sobe Fica bem desenhado Não, o próximo Suicídio Tá maravilhoso Bora Bora Barulhinho Você deve estar sentindo a sua coxinha aí Tô bom Pegue isso Aí Spritzinho pra finalizar Queimar essa graxa aí da coxa Na manhã Na manhã Que é só aquecimento Vamos embora Vou dormir na torcida Gostei Gostei do incentivo É Bota o seu marido que vai fazer a mesma coisa Vamos lá Ou Se você quer ter um marido sensual que nem o meu Bota pra treinar com você É verdade Não Tem que ter, né? Aí ficar com o marido bagaço aí Desfilando do seu lado Não é É Negativo Bota aí Primeira rodada apaga Bota aí Bota aí rapidinho Coraçãozinho já acelerou Bota aí Quero um marido sensual Quero um marido sensual E marca ele Marca ele Quero um marido sensual Bota o marido pra fazer Bota o bicho pra fazer Bota o bicho Quanto tempo falta? 10 segundos Vai já Afasta Vamos pro basquete Consegue Aumenta A velocidade Consegue dar um saltinho no final? Você tá começando, ó Sem saltinho Beleza? Vamos lá Vamos Faça o seu melhor pra você chegar até o fim Muito cansada Diminui, ó Mas vai na manha Só pra você conseguir chegar Fechado? Vamos lá Consegue? Vai Aumenta Aumenta Vai Tudo bom Sumou Vamos dando pé pra fora Ó Agacha no máximo que você conseguir Sem descer assim, tá? Reto, ó Postura Postura Consegue mais Vai no chão Ó Consegue mais Desce Se não, ó Isso é melhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lembrando que o primeiro é só um aquecimento, hein Nada de alongar esses treinos Por favor Faça isso Se fosse pra alongar a gente faria com você aqui Suicídio Vamos lá Muito bom Trabalhando sua bundinha Acabando com a gordura do meio da coxa Aquela bananinha, aquela coisa fria do lado Bananinha só no prato E deixando sua coxa bonitinha Você vai sentir dura A coxa quando acabar Ai, já tá, né? No sprint Acelera Tá caindo minha coisa aqui Vamos lá Vamos lá O treino da canga Treino da canga Treino da canga A canga agora é pra no verão você não precisar dela, tá? No verão só o fio Só o fiapo É Só o fiapo Tirou Tirou Segue, 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 segue Muito bom Coração a mil Bota aí se o seu coraçãozinho tá a mil pelo Brasil Bota aí Coração a mil É isso Entendeu? Entendeu por que os treinos são curtos do dietamente? Porque no treino curto a gente consegue fazer o seu corpo estressar tanto Que depois ele começa a trabalhar E aí, minha amiga, ó Bumbum empina, gordura sai Fica tudo Definito Basquete, última rodada e a melhor Consegue dar um soltinho, ó Consegue e intensifica Ainda não? Todo mundo consegue, hein? Esse treino todo mundo consegue Você que é iniciante aí, ó Não me venha com desculpa Porque todo mundo consegue Até sem dentária? É, até sem dentária Com dentária, sem dentária Todo mundo consegue Só se alimente antes do treino, né? Por favor Você vai vomitar Se você é sedentário, depois comenta aí Eu consegui Se você tá aí muito tempo parada Nunca fez nada na sua vida Tá vendo um treino diretamente pela primeira vez aí Faça isso Diga aí Eu consegui Se você foi até o final Bora Continua Continua, né? Continua Tem que comemorar Cada passo que você der aí Vamos A hora ficou bem quietinha, né? Repara não correu, não Suicídio Ó, gravou? Não, eu colei Ah, tá Só gravo que é importante Entendi Tem alguém pra meditar, não precisa Ai, agora você deve estar descobrindo Por que o nome desse exercício é suicídio Pela madrugada Acaba com as coxinhas Bumum Vamos pro último Deixar essa coxa aí Coxinha linda Vamos lá Bora, acelera Vamos Segue mais rápido Não consegue tão rápido, ó Segue, vai Não se culpa Eu consegui, né? Muito bom Fala, Caí Eu consegui Se você conseguiu Quase caí E aí, Bruno? E aí? Deixa eu subir aqui Se você Quer ter o passo a passo Não somente um exercício de pernas aqui Mas todos os exercícios do protocolo Fire 3D Tanto os tensionais Que é o que você fez agora Quanto os queimadores Que essa combinação vai fazer você queimar gordura por 3 dias O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em cima Vai lá no nosso perfil Vai ter um linkzinho azul Você vai clicar lá Promoção Fire 3D Team Você vai virar nossa aluna Vai se transformar em uma gata de elite Vai saber o que fazer em cada dia da semana Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo Todos os dias Exercícios específicos pra você emagrecer Perder a barriga Acabar com a flacidez da coxa Do bumbum Ficar com... Ou seja O dietamente faz o que? Transforma uma mulher que tá se sentindo uma porcaria Em uma mulher gostosa Se é isso que você quer Vem logo É isso aí Se você não tá preparado ainda pra se inscrever Se inscreve logo Se inscreve logo Se inscreve logo Não espere o momento de você estar preparada Porque você vai estar preparada sempre Aqui no dietamente você tá preparada sempre pra ficar gostosa Então comece logo Antes que seja tarde Ó Tá começando o sol ficar mais forte aqui na Bahia Daqui a pouco no seu estado também vai começar a ficar mais forte O verãozinho tá aí De novo Você quer botar uma roupinha mais curta Uma roupinha que fique sensual Então, meu bem Não perde tempo Que dá tempo ainda Dá muito tempo Dá muito tempo pra você ficar muito gostosa E dá pra você tirar Finalmente A canga A sua Ficou torto aqui o negócio Finalmente tirar a sua canga Tá uma coxa bonita Um bumbum empinado Uma barriga chapadinha Sem vergonha Sem medo de ser feliz, tá? Beijo E até o próximo treino Tchau